Se não fosse a chuva que caiu na última noite, os moradores do residencial Montreal, em Goianira, não teriam água nem para limpar as casas. A gente usa o balde, põe na calha para poder aparar, para poder jogar no vaso, para poder jogar no quintal. É pouca, porque aqui está um absurdo. É só para limpeza? É só para limpeza, para beber a gente não comprar. O problema da falta de água aqui e nos bairros vizinhos é antigo. Vai fazer 14 anos e tem 14 anos que eu enfrento o mesmo problema. Quando vocês ligam lá na Saneágua, o que eles dizem? Aí eles prometem que vai resolver e não resolve, nunca resolve. E vem algum funcionário aqui? Jamais, jamais. Vem para trazer o talão para você pagar. Isso aí eles vêm, eles não faltam, de jeito nenhum. Nem o fato de ter uma caixa d'água da Saneágua dentro do próprio setor está ajudando os moradores aqui do residencial Montreal. O que eles afirmam é o seguinte, o bairro está numa região mais alta. Então, quando a água sai dessa caixa d'água, primeiro atende os bairros que ficam numa localização mais baixa. Quando chega aqui, já está ali no finalzinho da caixa d'água. E essa água que chega ali na casa dos moradores não sobe para a caixa d'água que cada um tem em suas casas. Uma calamidade, né? Porque não tem água nem para tomar banho. A gente tem que pedir os outros. Então, fica difícil, fica complicado. Nós estamos precisando de água. Água é tudo para nós. Nesse calor? Nem se fala. Ainda mais para nós que somos cadeirantes, que ficam sentados, precisamos de banho direto. Porque senão pode causar um problema de saúde mais grave para a gente. E tem muitos idosos por aqui. Não é como fazer com falta de água. Para quem tem crianças em casa, a situação fica ainda mais complicada. Principalmente nessa época de calor. Criança pequena, na escola, inclusive, está mandando mais cedo embora. Porque não tem água nem na escola, não tem para poder abastecer a garrafinha das crianças e manda embora. Aí chega em casa, mas não tem. Fazer o quê? Os moradores querem uma solução definitiva da Saneago, já que todo ano é a mesma história. Nós estamos esquecidos. Nós estamos a Deus dará. É Deus e mais nós e mais ninguém. Até o Nicolas, de oito anos, sabe que sem água não dá para ficar. Não dá para beber água, porque é a coisa mais importante para fazer. Além disso, o que mais que não dá para fazer? Eu fico com raiva quando não dá para tomar banho sem água. Às vezes eu vou lá na casa das minhas vizinhas e pego um balde de água. Com muita água para a gente banhar.